Música Chegou o dia da festa do mais tradicional e prestigiado prêmio literário brasileiro. Desde 1958, centenas de grandes autores contemplados e uma obstinada busca pelo aperfeiçoamento conferem ao Jabuti o status de maior e mais prestigiado prêmio literário brasileiro. Receber o Jabuti é um desejo acalentado por todos aqueles que têm o livro como seu ideal de vida. É uma distinção que dá ao seu ganhador muito mais do que uma recompensa financeira. Ganhar o Jabuti representa dar à obra vencedora o lastro da comunidade intelectual brasileira que significa ser admitido em uma seleção de notáveis da literatura nacional. Vamos então dar início à entrega do prêmio Jabuti 2009. Na categoria Arquitetura, Urbanismo, Fotografia, Comunicação e Artes vai para Tarsila do Amaral de Ligia Eluf. Editado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, em parceria com a editora Unicamp. Aplausos 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 Vamos passar à próxima categoria. Mas o Uber fica aqui no palco já. Isso. Na categoria Teoria Crítica Literária, o primeiro lugar vai para Monteiro Lobato, livro a livro, organizado por Marisa Lacholo e João Luiz Secantini, publicado pela Imprensa Oficial do Estado, em parceria com a editora Unesp. Agora sim chegamos aos momentos mais esperados da noite, a escolha do livro do ano nas categorias ficção e não ficção. Ela é feita pelos jurados e associados das entidades da classe editorial e livreira. Esta escolha, portanto, revela a sintonia dos editores, livreiros e distribuidores com o gosto do público e a qualidade literária da produção editorial do país. Destacamos que a escolha do livro do ano é feita a partir da junção de critérios técnicos e estéticos, observados pelos jurados do Jabuti com a sensibilidade de mercado dos que nele trabalham cotidianamente. Chamamos agora para entregar o troféu Jabuti ao autor do livro do ano não ficção, Juan Pablo de Vera, presidente da Reed Exhibition Alcântara Machado. E a premiação vai para Monteiro Lobato, livro a livro. Organizadores Marisa Lajolo e João Luiz Secantini, editoras Unesp e Imprensa Oficial. Obrigado. 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 anos, é o segundo prêmio de melhor livro do ano no retrasado foi o Ferreira Goulart com o Resmungos e além da CBL eu quero agradecer muitíssimo a parceria com o Gésio e com o Castilho da Unesp e é claro, os nossos autores queridos e organizadores do livro a Marisa e o Secantini não posso deixar não posso deixar de agradecer também a equipe da Imprensa Oficial que é a grande responsável por isso também, muito obrigado Bom, eu queria registrando a imensa alegria de ter ganho esse jabuti registrar também o caráter especialmente acadêmico coletivo ligado a uma universidade pública paulista ele foi um livro organizado a partir de um projeto temático financiado pela FAPESP junto a um centro de documentação da Unicamp e produzido por jovens então mestrandos e doutorandos hoje mestres e doutores da Unesp e da Unicamp isto dá um sabor todo especial a esse jabuti que acaba sendo consolidado pelo fato de ser um livro editado por uma editora universitária e pela editora do Estado de São Paulo queria agradecer não só os meninos que fizeram o livro com a gente acho que o Secantini também concorda com isso e a todo o trabalho das editoras que nos deram todo o apoio ao longo do trabalho boa noite eu também gostaria de agradecer em nome da editora da Unesp essa parceria com a imprensa oficial aos nossos autores colega da Unesp Secantini da Unicamp Marisa Lajolo por ter proporcionado esse livro do ano que é uma joia dentro do nosso esforço de tornar a editora universitária uma editora de grande repercussão em todo o mercado nacional nossa editora Unesp está situada na Praça da Sé número 108 e Monteiro Lobato já estava escrito na nossa história em 1924 hoje onde funciona a livraria da Unesp foi a primeira editora de Monteiro Lobato então é uma reconciliação muito prazerosa esse prêmio do livro do ano muito obrigado a todos